Agora é que é E dá-nos caso que quem eu conheço é Houve canais de uma gente Muito casto, um ar-se-lhe-zudei Quanto basta que ir nas braças da vizinha E eu de facto engomado na gravata à mesa Com quatro facas e os alarmes da cozinha E houve festas de gente que se detesta Não dá-lhe ter a testa e os ver a guirinha Pois a saúdo com os galãs de óleo E o de maracas e a lúdia Agora toca a dançar Agora é que é Ou se fazemos mal Ou se fazemos mais a rã Agora é que é E dá-nos caso que caiu Pelo seu pé No dia de setembro Já disse a desejamento Mas só estava por azar Houve um desconforto que queriam Vem dessa porta Pelo seu pé E dá-nos caso que quem eu conheço é Agora é que é Agora é que é Ou se fazemos mal É se fazemos mais a rã Agora é que é Agora é que é E dá-nos caso que caiu Pelo seu pé Veio a justiça Chegou a cavaleira E só o cavalo Ninguém a pisce Não dá o chão a empinar Fizeram o frete E de aprender o canivete Com sabre Ninguém se mete A tua história para contar Chegou a fome de tirar Que era um cão É se quer ter o teu nome Porque a ti me ia ajudar Virar mais dois Comprar porta-aviões Vou de contatos Estões a se voltar De mandar Agora é que é Agora é que é Ou se fazemos mal Nós ou se fazemos mais a rã Agora é que é Agora é que é E dá-nos caso que caiu Pelo seu pé Agora é que é Rá, lá, lá Agora é que é E dá-nos Agora é que é E dá-nos caso que caiu Pelo seu pé Agora é que é Agora é que é Ou se fazemos mal Agora é que é Agora é que é E dá-nos caso que caiu E dá-nos caso que caiu Aplausos